Bom dia, meu nome é Chiquinho do Ceará. O Brasil que eu quero, o meu Brasil que eu quero, é que esse time sem vergonha aqui, ó, esse Ceará, ó, ele pelo menos consiga uma vitória. Eu só quero uma vitória, eu não aguento mais isso aqui, ó, eu não aguento mais, ó, é só o Chibata, nós viremos a rapariga do Nordeste, eu não aguento. O Brasil que eu quero, é que o Chamusca é mais hora, que essa diretoria vá embora, que esse time vagabundo volte para a Série B, foi para a Série A só para passar vergonha, enquanto lá, o nosso adversário lá, o Leão lá, está deitando e rolando na Série B, vai subir só no primeiro que tudo, eu não aguento mais, eu não aguento mais comer ovo, eu quero o Brasil que eu quero é comer bife, eu não aguento mais comer ovo, eu não aguento mais na Rafa Chibata, ok? Pode chorar, ordinário. Pode chorar, ordinário.